Música Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos a lição de número 5 e tem o tema Contra os Falsos Profetas. O textual está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, e está escrito assim. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verdade prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos de 1 a 10. E essa lição tem alguns objetivos a saber. Primeiro, conceituar o termo profeta. Segundo, refletir a respeito dos falsos profetas. E terceiro, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Comigo, professor Joás, nós estamos indo da quarta lição, que nós falamos sobre quando se vai a glória de Deus, a terceira, as abominações do tempo, a segunda, o fim vem, e a primeira, a visão panorâmica de Ezequiel. Professor, nós vamos tratar hoje um assunto muito importante para esses dias, assim como foi nos dias do profeta Ezequiel, falar de falsos profetas. Você vê que pela leitura do texto do Aura, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, pela leitura você vê que é um problema antigo, e que faz parte da história, inclusive da história da igreja hoje. Pedro adverte à igreja de que esse problema antigo não vai deixar de existir, que continua e que era para a igreja estar atenta quanto a isso. A gente tem na escritura boas ferramentas para identificar o falso do verdadeiro. E o próprio Espírito de Deus, que faz morada no cristão verdadeiro, ele capacita o cristão com discernimento para fazer essa distinção entre o ímpio profano, o falso e o verdadeiro, inclusive na questão das profecias. O cristão verdadeiro, pelo Espírito Santo, ele já tem ferramentas para identificar o falso profeta e o verdadeiro profeta de Deus. Bom, professor, quando a gente fala desse quesito, você já tocou aí no textuário dessa segunda carta de Pedro, essa segunda epístola de Pedro, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que houve também entre o povo falso profeta. Então isso é um problema crônico e antigo. Isso aí nunca vai deixar de existir. Não deveria, mas está aí. Outra coisa, haverá também falsos doutores, ou seja, falsos ensinadores, falsos doutores aqui são doutores, só que eles portam uma mensagem que não é genuína. E depois, além de ter esses falsos profetas, alguém que é intitulado como verdadeiro, mas porta uma mensagem falsa, alguém que é considerado como doutor, mas porta também um ensinamento, uma doutrinação falsa, isso vai vir de forma encoberta, quase que de forma sutil, quase não, é de forma sutil. E quando perceber, o povo já está na corrupção. E acaba enganando em vários níveis, no nível moral, no nível pessoal, no nível político, os falsos profetas, eles trazem palavras de engano que corrompem toda a natureza, toda a sociedade. E, assim, estando no meio do povo de Deus, muitos dos que estão no povo de Deus, muitos que são o povo de Deus, acabam sendo seduzidos, enganados por essas falsas profecias, por esses falsos ensinos, dos falsos doutores, e acabam perdendo o norte, a direção, o caminho, são desencaminhados do caminho de Deus por causa dessas palavras que são ditas como se fossem de Deus, esses ensinos que são apresentados como teológicos a respeito de Deus, mas são falsidade, engano, mentira, para desvirtuar do caminho de Deus, que é o caminho da verdade. Muito bom. Professor, enquanto você fala um fato aí muito importante, até mesmo no quesito jurídico, a gente não pode esquecer, político, a gente não pode esquecer isso, porque Israel também é, há essa questão teocrática de forma jurídica, moral e, principalmente, política. Eu estou falando da nação de Israel. E os reis, que, principalmente, esses reis da época aqui de Jeremias, Daniel, Ezequiel, que foram os reis aí durante o exílio, e também os reis pós-exílio, foram influenciados de forma política, de uma forma muito pervertida, e o povo não atentou para isso, ou seja, ele foi induzido a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Isso nós estamos falando de um governante de uma nação. Isso é muito complicado, né? Felizmente, né, Deus, me parece que é o livro de Oséias, né, é dito isso, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aos seus servos dos profetas. Felizmente, Deus tem os seus profetas, que são verdadeiros profetas de Deus, que são servos verdadeiros do Altíssimo, e ele avisa, né, Deus não deixa o seu povo ser enganado sem mostrar o verdadeiro, sem trazer a palavra verídica, sem trazer o fato verdadeiro à tona. Então, para isso, ele usa, ele conta com poucos, mas verdadeiros, sinceros profetas que estão na posição que ele quer para usar. Bom, o pessoal de casa, aqueles que vão acompanhar aí nas nossas plataformas, já perceberam do que se trata a lição hoje. Nós estamos falando de falso profeta num contexto bíblico, e nesse período aqui da época de Ezequiel. Então, nós vamos trabalhar isso aí. Haja vista, professor, que esse trimestre nós estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E parece que esse livro está tão atual, né? Parece não, é atual, porque é a palavra de Deus, né? Vamos lá. Introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. É, professor, isso aqui dá um peso no coração quando a gente fala que parece que a gente está vendo isso nesses dias, tá? Quando os falsos profetas têm voz e eles têm um apadrinhamento, eles têm uma cobertura, isso dói. E os verdadeiros profetas de Deus sofreram com isso. A gente vê, a essa altura aí, a gente vê lá em Jerusalém está Jeremias, passando batalhas tremendas contra falsos profetas lá. De lá ele nomeia os que estão aqui, já no começo aí do cativeiro, de lá ele nomeia eles, chama eles pelo nome e fala as palavras de Deus para eles, para os falsos profetas. E assim, é bom que Deus não deixa o seu povo ser confundido sem apresentar a verdade, né? Isso é bom. Para não ser enganado, então a gente precisa pesar as coisas, né? Pesar o que está sendo dito, né? E buscar na Escritura. A gente lembra que Ezequiel, que é um profeta de Deus, está aqui levantando esse questionamento aqui dos falsos profetas. A gente lembra que lá no capítulo 2, a partir do verso 9, Deus apresenta um livro para ele, contendo os ais, as sentenças, as lamentações, a profecia para esse povo, para esse tempo dele. E, assim, essas sentenças são terríveis. A gente viu aí nas duas lições passadas, né? O que está por vir são tempos de guerra, de luta, de juízo de Deus. Então, são tempos de sofrimento. E o povo devia estar se preparando para isso, porque Deus já vem alertando há algum tempo. e agora Ezequiel, quando come, lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele come o livro, né? A partir do verso 3. No verso 3, ele diz que quando ele comeu o livro, foi doce como mel ao seu paladar. Então, as palavras de Deus sempre são boas. Ah, mas são palavras de juízo, vai trazer sofrimento, são ais, são lamentos, né? Mas são as palavras de Deus. Deus não fere sem curar. E aí, é como um cirurgião mesmo, né? O cirurgião, ele rasga a carne, né? Mas ele não deixa ela desse jeito. Ele vai tirar o que está estragado ali, depois que ele tirou o que não presta, aí ele vai e costura de novo. Deus faz assim, né? E é bom que Deus tenha os seus para mostrar isso, né? Então, só vai ser retirado, só vai passar por esses ais, esses lamentos, quem não atentou para a verdade de Deus. E aí, a gente precisa estar atento. A verdade de Deus está no seu livro, né? E a gente precisa estar sempre com esse livro à mão, né? Sempre apóstolos. É muito bom quando a gente lembra disso, professor, e a gente sempre trabalha isso, né? Que uma das ferramentas, você citou aí bem no início, a ferramenta que serve para discernir entre o que é certo e o que não é certo, o que é errado, uma delas é a palavra de Deus, que é o crivo, é o prumo, né? Que a gente pode alinhar e deve se alinhar através dela e por ela. E quando a gente olha para a vida de Jeremias, Daniel e o próprio Ezequiel, que a gente está comentando muito, eles falaram a palavra de Deus. Então, por mais que tinham inimigos aí constantes que esses falsos profetas, mas eles tinham um amigo maior que é o Deus Todo-Poderoso que velava pela sua palavra para fazer cumprir. Isso é muito bom. Vamos lá, capítulo 1 sobre os profetas e a gente vai trabalhar o termo, o ponto 1 e o termo profeta, depois o ponto 2, outros termos para designar os profetas de Deus e também os falsos profetas. Bom, o termo profeta, a palavra hebraica usada para profeta é Navi ou Nabi como é pronunciado, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés no Horebe. Está em Êxodo, capítulo 4, versículos 10 a 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Mas as três principais palavras hebraicas são Navi ou Nabi, Roê e Rosé, como aparece em 1 Cronicas 29, 29. Bom, professor, a primeira coisa que a gente está discutindo aqui ainda não é o ofício do profeta, mas é o que o profeta representa, o que é o profeta. Nós não estamos discutindo aqui o que ele está falando, nós estamos dizendo o que ele é. Primeiro, ele é o porta-voz de Deus, ele é a voz de Deus para o povo. É, o porta-voz, esse Navi aqui é bem ilustrado pela figura do irmão de Moisés, Arão é o teu profeta, Arão é o porta-voz, a palavra, a profecia está com Moisés, mas como Moisés não fala bem, ele tem um porta-voz. E aí, a função do profeta fica um pouco mais clarinha, claro, e aí, quando se fala de profeta de Deus, é mais ou menos disso que se está falando, de alguém que é porta-voz do Altíssimo, alguém que é portador da palavra de Deus e transmite essa palavra. Então, o Navi, o termo, remete a isso, a um porta-voz. e aí, você vê, no verso 10, tem algo aqui muito intrigante, você vê que esses profetas andavam enganando o povo dizendo paz, quando não havia paz. Então, portavozes de quem? Se eles estão trazendo palavras de engano e dizendo que é Deus que disse. Então, isso precisa ser contrastado com a palavra de Deus. O que Deus vem falando nos últimos anos aqui, nesse contexto aqui de Ezequiel? Deus vem falando de uma luta que vem, uma ira que vai se manifestar, de um preparo que precisa haver, de um abrigo que está no Senhor e não nos próprios braços, na própria força. E aí, o que Deus quer, requer, quando ele traz essa palavra? Ele requer arrependimento, volta para ele, busca da sua proteção, do seu abrigo. E aí, é contrastado aqui, quando eles diziam paz, paz, eles diziam isso e ao mesmo tempo incentivavam o povo a construir muros. Como assim? A gente pode se defender, mas se defender de que? Eles não pensam que eles estão querendo se defender de Deus. Essa autodefesa, essa tentativa de se defender sozinho, para quem é povo de Deus, não funciona muito bem. A gente tem que ser prevenido, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinelo. então, essa parede aqui, parede de lodo, como está aqui na nossa leitura em classe, a palavra lá, raíts, é parede, mas é uma parede fina, uma parede que era feita no interior do terreno. É um monte de pedra colocada aleatoriamente, um em cima do outro, sem liga, sem nada para ligar. Aí os profetas vinham e colocavam cal aqui, rebocavam com cal não adubada. O que é a ilustração aqui? O povo está tentando se proteger, mas essa proteção é um monte de pedra aleatória, sem liga, sem nada. então essa proteção não vai funcionar. E para deixar essa coisa feia, mais bonita, os profetas vêm e falam, não, é isso aí mesmo, faz assim. Aí parece que está mais bonito, parece que é uma parede mesmo, mas isso não vai resolver nada. Se tivesse aqui na leitura os versos seguintes, Deus vai dizer que vai derrubar essa parede, que isso aí não vai servir de nada. Eles estão gastando tempo e esforço à toa. Bom, professor, o ponto dois, ele fala de outros temas para designar profetas, os profetas de Deus, e a gente já trabalhou isso aqui direto no ponto um aqui, a gente falou muita coisa sobre os profetas. Eu vou passar logo para o ponto três aqui, os falsos profetas, mas antes disso, de falar desse falso profeta, eu imagino Jeremias, foi Jeremias que falou que ele viu que o espírito de engano, Deus permitiu que o espírito de engano contaminasse os profetas, eles profetizassem só coisa boa para os reis, quando na verdade Deus estava trazendo um juízo. Professor, mas quando a gente olha para a Bíblia e vê esses fatos na época de Ezequiel mesmo, hoje a gente vê isso e é muito fácil, porque a gente está lendo uma história, uma coisa que já passou e que está escrito e registrado. Agora, no dia, como que o povo poderia identificar entre um falso profeta e um profeta verdadeiro? Estou falando assim, não é dúvida, mas nós estamos levantando uma questão aqui sobre isso. Bom, eu vou falar sobre fato histórico. não é tão difícil ver quando um povo está tendencioso para uma coisa que está sendo contrária à voz de Deus, mas era um contra centenas, professor. Como no caso de Micaías, contra 400 profetas falsos, quando Josafá e Acabe se aliaram, Josafá, não tem profeta aqui, não, aí trouxe 400, todos falando a mesma coisa, vai lá, a vitória é certa, e tal. Aí Micaías vem, e Josafá fala, não, mas traz um profeta do Senhor, quer dizer, esses 400 aí, e Micaías tem que desfazer sozinho o que 400 fizeram. Então, a luta é mais ou menos assim mesmo. Foi bom você ter falado isso aí, porque foi exatamente o Micaías, não a Jeremias, que ele viu que esse espírito de engano saiu e enganou os profetas, ele levou uma bofetada. Olha bem, é um contra 400, professor. Como é que faz? Será que o povo não estava vendo as mensagens, você falou isso muito bem, o histórico das mensagens que Deus estava trazendo ao povo era visível. Será que o povo não estava vendo as injustiças sociais, não estava vendo a corrupção no lugar santo e tantas outras coisas ali no meio do povo, será que eles conseguiam discernir isso? Pois é. Para discernir, a gente precisa se despir das nossas próprias convicções, nossas próprias paixões e buscar em Deus, porque hoje a gente tem acesso ao espírito da profecia. Então, hoje é um tanto menos complicado do que naquela época e ainda assim, hoje a gente é enganado com falsas profecias. mas Jeremias também teve esse tipo de luta contra Ananias lá no capítulo 28 do livro, dentro da casa de Deus. Ananias, Jeremias com a canga sobre os ombros para ilustrar o que estava para chegar de sentença de Deus para o povo e Ananias pega a canga e quebra e fala não, eu vou trazer os utensílios do templo de volta e Babilônia vai cair e não sei o que. Mas não era o tempo. Ele deu o tempo daqui a pouco, daqui a dois anos, algo assim. E Jeremias falou a profecia há muito tempo tem se falado dessa luta, dessa adversidade que vem. Mas quando um profeta proclama paz é preciso ver a paz chegar para confirmar a profecia. Então tem muito disso. Às vezes a gente se despida das nossas próprias convicções e se revestidas das convicções de Deus, das palavras de Deus, da verdade de Deus. É possível fazer isso porque nós temos a verdade de Deus impressa, nós temos a verdade de Deus em aplicativo, nós temos acesso à verdade de Deus. E o seu espírito, o trono da graça está acessível. Então a gente não tem desculpa para ser ludibriado pelo falso hoje. Bom, professor, dá uma segurada aí que no próximo capítulo, capítulo 2, a gente vai falar sobre esses falsos profetas no livro de Ezequiel. E a gente comenta esse ponto 3 sobre os falsos profetas e eu já falo aqui da apresentação deles, do desserviço deles e do que Ezequiel chama aqui no versículo 4 da nossa leitura bíblica em classe do capítulo 13, ele vai chamar aqui de raposas do deserto. Segura aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição 5. Estamos falando sobre falsos profetas. Bom, no bloco anterior nós encerramos aí falando do termo profeta, do serviço do profeta, porta-voz de Deus. E agora nós vamos falar sobre os falsos profetas e principalmente no livro de Ezequiel. E aqui nós temos três subtópicos. Primeiro, os dois lados. Segundo, a apresentação desse falso profeta. E terceiro, o desserviço dos falsos profetas. E ainda, Ezequiel chama esse falso profeta de raposa no deserto. Mas professor, nós citamos aí Jeremias, profetas de Deus, Micaías e agora Ezequiel. Eu poderia falar de Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus contra os 450 profetas de Baal. Moisés também enfrentou ali alguns falsos profetas. Ah não, está muito distante. Vamos falar na época de João então com o gnosticismo. Homem de Deus, discípulo do Senhor enfrentando o gnosticismo. Não precisa nem falar de Paulo e outros mais, né? E não precisa nem falar de Jesus, o nosso mestre, com alguns falsos profetas da sua época. Bom, vamos trazer isso para o contexto hoje, professor, sobre o trabalho desse falso profeta. Se nós já falamos que o verdadeiro profeta porta a palavra de Deus, o falso profeta é o inverso disso. Ele torce o que é verdadeiro. E parece verdade, professor. É por isso que é a pior classe de profeta que existe, né? Não tem nada pior do que essa classe aí. Você vê os adjetivos que Ezequiel coloca aí da parte de Deus, chamando de raposas do deserto. O próprio termo ali é bem pejorativo mesmo, que é a pior classe de profeta. Porque profeta, a gente viu pelos termos aí, pode significar aí mensageiro, embaixador, representante, a serviço do Senhor, por exemplo. Então, é alguém que fala como representante de alguém. Então, o profeta de Deus fala como representante de Deus. Agora, essa classe aí, a pior que tem, por quê? Você vê que, sendo profeta alguém que representa alguém, você vê que tem profetas de Moloque, tem profetas de Baal. Só ler os textos aí, 1º Reis 18, por exemplo, você vê que tem profetas de Baal. Para esses aí, a gente, o cara se apresenta como profeta de Baal. Para mim, está ótimo esse tipo de apresentação. Está classificado. Eu já sei que eu posso ouvir o que ele vai falar que, para mim, que tenho a verdade em mãos e perto do coração, aos ouvidos, para mim, tranquilo ouvir esse profeta. porque ele já diz de onde vem e quem ele está representando. Agora, alguém que vem se apresentando como profeta do Senhor, do Altíssimo, assim diz o Senhor, e traz uma palavra que é o contrário do que Deus falaria, do que Deus está falando, aí é mais complicado, porque, por isso, é pior a classe, é pior do que aquele profeta de Baal. Pior. porque está no meio do povo de Deus, se passando como povo de Deus, se passando como profeta de Deus, mas enganando, desvirtuando, desencaminhando o povo de Deus, levando o povo que está em um caminho de retidão para um caminho diferente. Isso é terrível. Professor, eu já quero falar logo sobre isso, porque primeiro nós vimos sobre os profetas de Deus, o que eles são, o que eles fazem. Agora, nós começamos a falar sobre os falsos profetas, a apresentação desse falso profeta, entre o povo de Israel, existia esse texto profeta de Israel. Isso vai acontecer poucas vezes no Antigo Testamento, mas há esse termo. Agora, o desserviço desses falsos profetas, isso aí é de arrepiar, porque, olha o que diz o comentário aqui do pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição. Eles são chamados de loucos, isso nós estamos falando desse reviso dos falsos profetas, que é o ponto 3. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acreditam em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Só para a gente encerrar aqui, professor, sobre essa raposa do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam. E hoje, a igreja de Cristo representa a nação e hoje, para a igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Está em Jeremias 23, do 9 ao 40. Os israelitas caminhavam para a ruína a passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Professor, causa revolta quando a gente fala desses falsos profetas. Hoje, por exemplo, eu não estou falando de um, estou falando do quadro bíblico, deixar bem claro, mas não quadro bíblico. Quando a gente fala hoje no nosso meio, no meio da igreja, o quanto de falsos profetas está aí com esse desserviço desconstruindo algo que foi construído ao longo de um tempo com a construção da palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus. Estão desconstruindo muita coisa. Uma das palavras que eu mais ouvi nesses últimos tempos foi exatamente essa, desconstruir. Desconstruir para construir o quê? Em qual fundamento? Baseado em quê? E são pessoas infiltradas dentro da igreja. uma das palavras muitas pessoas e depois Legenda Adriana Zanotto 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 Falso está longe, está escondido em alguma caverna, em alguma toca. Mas ele vem e semeia aquilo ali no meio do povo, cria uma dissensão, cria uma divisão, cria uma contenda e o povo fica confuso. Então é por isso que a palavra de Deus precisa estar em plena atividade, que quando a palavra de Deus é exposta, é pregada do jeito que ela é, simples do jeito que ela é, ela vai eliminando essa semente, esse desserviço dos falsos profetas. Agora, já pensou a luta desse profeta, professor Ezequiel, Jeremias e outros mais aí que enfrentou essa multidão aí e só eles falando a verdade? Terrível, né? Um sozinho contra uma multidão de chacais de lobos do deserto, né? De chacais da destruição, não é uma luta fácil, né? E a gente vê na história do cristianismo, na história de Israel, a gente vê que houve muitos profetas de Deus que se empenharam nessa luta, né? E alguns que padeceram nessa luta, mas estão com Deus. Desculpa te interromper, porque veio a memória que agora eu não posso esquecer disso. Eu tenho muito medo dessa expressão, assim diz o Senhor, hoje, nos nossos dias. Eu vou te falar o porquê. Será que realmente Deus está dizendo? Como nós vamos analisar essa profecia, como nós vamos analisar essa palavra de Deus, profeta de Deus está sendo usado pelo Senhor ou não? Deus não vai entrar em contradição com a sua própria palavra. Então tem algumas ferramentas ali, tem alguns crios que a igreja pode analisar e pode perceber se realmente é Deus que está falando. Eu lembro de... tem alguns profetas no Antigo Testamento que eles começam o seu livro com... Algumas bíblias traduzem profecia, mas outras bíblias, uma tradução um pouco mais correta, trazem peso. Oséias, por exemplo, Malaquias, o peso que veio sobre eles, a palavra profética é pesada. O profeta sofre a profecia, é uma carga que ele carrega, que ele tem que dar conta dela. Então, o profeta de Deus, ele carrega um peso sobre os seus ombros. Então é de preocupar mesmo quando você vê uma pessoa que a todo instante, ah, o Senhor me falou, Deus me disse, assim assado, ah, Deus me falou assim, Deus... Mas espera aí, Deus fala toda hora assim, é algo assim, banal assim, fala toda hora. Deus falou para eu tomar esse café, não esse. É banal desse jeito, eu estou só ilustrando. Talvez não seja assim, a palavra do Senhor talvez seja mais pesada. Talvez traga mais responsabilidade, talvez traga um peso de compromisso, de responsabilidade para quem recebe. Então é o peso que veio sobre Oséias, é o peso que veio sobre Malaquias. Então a gente precisa estar atento a isso. Pessoas que o tempo todo, Deus falou comigo, Deus falou assim, Deus está me falando assado. Tem que ter mais cuidado com isso. E pessoas que têm essa prática também, estarem mais atentas a isso. Foi Deus que falou mesmo? É, professor, e nisso aí nós encerramos a nossa lição falando sobre a geração das mensagens falsas. Como isso acontece? Primeiro, profeta no Antigo Testamento. Segundo, os portadores das mensagens falsas. E terceiro, a ira de Deus contra esses falsos profetas. Bom, no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado no qualificativo de que o identifica como tal mensageiro de Deus. e desprezaram as suas palavras e escarneceram os seus profetas. Sempre vem com isso aí. Então, uma profecia nunca, uma palavra direta de Deus mesmo, eu não vou falar aqui dificilmente, mas sempre vai ter os seus opositores. Sempre tem o peso, sempre tem aquela responsabilidade do profeta sofrer aquilo ali mesmo. Ele se sente responsável e participante daquela palavra. Que antes de ele falar para o povo, a palavra passa por ele. Então ele sente o peso daquilo. Talvez essa seja uma ferramenta também para identificar a profecia verdadeira. Como está o profeta? A gente não deve julgar o profeta, julgar a profecia. Mas você olhando para o profeta, você percebe se aquilo está impactando ele. Porque se não me move, como que vai mover Deus? Então, a gente está atento a como essa profecia está sendo entregue. Talvez nos ajude a entender. Isso é muito bom. Você olha para Ezequiel. Ele veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aí quando ele transmite, ele fala, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ele é enfático quanto à autoridade da palavra que ele vai falar. Não é a autoridade de Ezequiel. Assim diz o Senhor. A palavra dele veio a mim. Deus me diz. Então ele traz isso. Só os profetas fazem isso também. Mas eles fazem isso assim. Dizem qualquer coisa que veio ao coração deles. Ezequiel vai falar isso e vai doer em Ezequiel. Ele vai sofrer a profecia. Quem lê o livro entende melhor ainda. Como que ele sofreu a profecia. Deixa eu só te ajudar nisso aí. Nós falamos aqui na lição passada. Eu lembro que você citou isso aí do capítulo 8. Quando Deus pega Ezequiel pelos cachos do cabelo e tira ele daquele lugar e leva ele para Jerusalém. Deus está virado com o povo. E para Deus demonstrar isso aí para o profeta sentir, ele agiu dessa forma. O que me faz entender algumas coisas, professor, é o seguinte. Hoje tem muitos falsos profetas aí no meio da igreja. Eu não estou falando na igreja local. Eu estou falando espalhado. E essas pessoas não se sentem. A verdade é o seguinte, professor. São pessoas que não congregam, que não estão juntos, que não sabem a necessidade da igreja. Não acompanham o dia a dia. Como é que quer falar para a igreja? Como é que sabe a necessidade da igreja? Que profecia que tem? Que palavra de Deus tem para a igreja de Deus? Se não está na igreja de Deus. Está sempre por aí. Escondido em alguma toca. Como é que quer falar para a igreja de Deus? Não está falando da parte de Deus. Por aí já dá para ver. É por isso que eu falei aqui sobre o tema do capítulo 3º, que é sobre a geração das mensagens falsas. Já é um ponto aí, um crivo que a gente pode ter um prum, uma peneira, que a gente pode dar uma peneirada e ver se essa palavra é de Deus ou não. Na nossa lição tem aqui a leitura bíblica em classe, a gente vê da onde vem, qual que é a fonte da profecia Ezequiel, deixa bem claro, o que lhes vem ao coração. Saiu da cabeça deles. Essas palavras que eles dizem, que é o Senhor que diz, são eles que estão dizendo que veio deles mesmos, do seu próprio coração, seus próprios desejos, suas próprias emoções, o que eles estão sentindo ali na hora. E aí fala como se fosse de Deus, mas é deles mesmo, essa é a fonte. Mas Ezequiel desmascara eles. Você vê no versículo 3, ele diz essa fonte, qual que é a fonte da profecia deles, o que lhes vem no coração. No versículo 5, ele fala o conteúdo da sua mensagem, que é um conteúdo falso. No versículo 6 e no 7, ele fala o resultado dessa falsa profecia. E no versículo 8 e 9, ele fala qual que é o destino desses homens. Então, eles são desmascarados pelo verdadeiro profeta de Deus. E Deus sempre vai agir assim. Ele sempre vai desmascarar os falsos. Haverá apaixonados defendendo os falsos. Mas que os falsos vão ser desmascarados? Vão. Pode ninguém estar dando ouvido ao profeta verdadeiro que está desmascarando os falsos. Mas em algum momento vai ficar bem claro para todos. Quando a verdade se estabelecer, nenhuma mentira fica de pé. Em algum momento vai ficar claro para todos. Quem está com a verdade e quem não está. Quem é de Deus e quem não é. Aqui, nós já falamos aqui dos portadores de mensagem falsa. Como que Deus revelou. Você já citou em versículos 5, 6, 7, 8, 9. Da nossa leitura bíblica em classe, né? Que é muito bom. E agora a gente vai encerrar falando sobre a ilha de Deus contra esses falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. E a gente vê esses textos aqui. Deuteronômio 13, 1 a 5 e também Deuteronômio 18, 20 e 22. Falar em nome de Javê ou Iavê sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eram quase que subsidiados pelos governantes, né? Pagavam para fazer isso. Tem muita coisa em comum hoje, né professor? Muita igreja pagando falsos profetas para usar os púlpitos deles e falar o que eles querem. Gente poderosa, né? Gente que tem dinheiro, poder. Contrata essas pessoas para ficar espalhando mentiras, né? Quando Deus não está nesse negócio. Os discípulos desses falsos profetas e ou falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Parece que quando a gente fala uma coisa dessas, professor, desses movimentos, parece que essas coisas estão tão distantes. Parece que estão tão distantes, mas muitas vezes está pertinho de nós. Tudo que se opõe a Deus, tudo que se levanta contra Deus, tudo que quebra algum princípio, tudo que deturba a palavra de Deus, precisa ser repudiado. Nessa época aí, o alcance do falso profeta era grande. Jeremias, no capítulo 29, ele fala de Acasias, Zedequias, que estavam lá na Babilônia, fazendo um estrago no meio do povo de Deus, com falsas profecias. E essas falsas profecias chegaram em Jerusalém, onde Jeremias está. E Jeremias, de Jerusalém, denuncia eles. São falsos. E denuncia eles em três níveis. Denuncia eles na moral deles, no pessoal, como eles conduzem suas próprias vidas. E no político, o que eles estão falando da política de Israel, que é inverídico. E aí ele vai mostrar, ele ataca esses três campos e vai mostrar como Deus, é Deus que está se opondo a eles, esses falsos profetas, em cada um desses níveis. E como Deus vai tratar com eles. Eles não vão fazer parte mais do povo de Deus. Eles não vão ser contados, eles não vão nem ser nomeados entre o povo de Deus mais. Então, os falsos profetas vão pagar uma conta muito cara pelo engano que eles estão promovendo, pelas mentiras que eles estão falando. Principalmente, professor, se esse povo está conseguindo desvirtuar ou tirar o povo de Deus do seu caminho. É isso aí. Fica de alerta para nós, né? É isso aí. Obrigado, professor. Chegamos ao final da nossa lição. Queremos te agradecer pela companhia, pelo carinho, pelo amor de sempre. Deus abençoe e voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá. Fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti